Vamos analisar um negocinho aqui ainda, pra gente começar aqui, acho que tá tudo aqui, tudo separadinho Pra gente fazer hoje o nosso creme 4 leites, deixa eu ver se eu peguei tudo, tudo, tudo aqui A balança, acho que tá tudo aqui Bom, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a nossa live de hoje, a gente vai fazer o nosso brigadeiro por mim Eu sou a Alessa Tessaro, eu sou especialista em taças de sobremesas geladas, como sorvete e açaí E na live de hoje, a gente vai fazer esse brigadeiro 4 leites Eu já tenho alguns brigadeiros que eu inventei, mas eu acho que esse daqui que eu trouxe, vou trazer pra vocês hoje Ele é muito diferente, por quê? Porque ele traz 4 leites diferentes Eu tenho leite condensado, eu tenho meu leite de coco, eu tenho leite ninho e eu tenho o meu creme de leite Eu sempre, sempre gosto, gente, de trabalhar com composto lácteo Por que que hoje eu tô trazendo o leite ninho pra vocês? Porque essa receita, ela me pede o gosto de leite ninho Ela não pode ser feita com composto lácteo, tá? Então, Alessa, eu posso substituir pro composto? Não, tem que ser leite ninho, tá? O creme de leite, a gente vai encontrar no mercado várias, várias, várias formas de usar o creme de leite Eu tenho o creme de leite de caixinha, que é esse creme de leite homogêneo aqui, 17% de gordura Tenho o creme de leite fresco, que ele é de 20% a 35% de gordura E eu tenho a nata, que ele já é um creme de leite muito gordo Então a gente vai usar essa receita, eu era feia ela, pra gente usar um creme de leite com 17% de gordura Porque dentro do brigadeiro é muito importante ter taxa de gordura lá dentro, tá? O leite de coco, ele vai ser o predominante dentro do seu brigadeiro 4 leites Então ele vai predominar dentro do brigadeiro 4 leites e vai ficar maravilhoso lá dentro, tá? E o leite começado, ele já vem com a doçura, já vem com a consistência Então a gente vai fazer Lembrando, gente, lembrando que a receita certinha de quantas gramas cada ingrediente vai Após a finalização da live, eu vou deixar ela lá no Telegram, tá? Acabou a live, lá no Telegram vai estar a receita certinha desse creme 4 leites E aí, conforme a gente for fazendo a live aqui, que ela vai ser uma live curtinha também A gente vai te dando algumas dúvidas, que a equipe tá aqui, né amor? Tá aí de boa? Tá Tá? Então beleza Vou fazer aqui Pra essa receita, gente, eu vou usar balança Valença, mas você nunca utiliza balança Exatamente, mas pra essa eu vou, porque esses ingredientes, eles têm que ser pesados certinho, 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 tá? Bem certinho Vou colocar aqui, ó, meu leite começado Lembrando que a receita certinha de quanto que eu vou usar de cada ingrediente vai estar lá no nosso grupo do Telegram A link do nosso grupo do Telegram tá na minha via do Instagram É só você entrar lá, tá lá, grupo do Telegram E você tem lá, eu coloco várias receitas Essa semana, quarta-feira, a gente vai ter outra receita também, tá? Pronto, coloquei meu leite condensado aqui E aí eu tenho meu creme de leite A gente vai misturar tudo junto, tá? Tudo, tudo, tudo junto E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o micro-ondas Porque eu não gosto muito de banho-maria Por que, Valesca? Não sei, mas eu não gosto Demora demais Eu acho muito, muito prático Pouco prático Aí, ó, o pessoal esqueceu de desligar até o... O Air Food, gente Eu tava tocando Pronto Minha balancinha aqui Parei E aí eu vou colocar aqui a quantidade que eu preciso Coloquei Vou parar de novo E eu vou colocar o leite de coco aqui, tá? Pronto Valesca, por que que você para? Nossa, mas vai ficar? Pronto Minha balancinha aqui Parei Amor, vê se ele travou lá O que eu tô escutando eu aqui Eu vou parar aqui E aí, gente, por último, ó Já coloquei o leite condensado Que tava aqui Já coloquei o creme de leite Tô colocando o leite de coco E eu vou colocar o leite de linho Tá? Eu vou comer de linho aqui certinho E eu tô tarando Tô colocando e tarando Colocando e tarando E lembrando Eu gosto muito de usar o composto lácteo Porque nessa receita eu não uso Porque é muito legal a gente ter aqui Pronto Agora minha balancinha vai pra cá A gente ter aqui o gosto do leite em linho O gosto do leite em linho mesmo, tá? Gente, mistura tudo isso aqui, ó Vou misturar bem até absorver todos os ingredientes Incorporar o leite de coco O leite condensado O creme de leite e o leite em linho O que eu queria mostrar pra vocês É o seguinte Quando você leva essa receita com micro-ondas Se você passar do ponto O seu leite O seu brigadeiro creme de quatro leites Ele vai ficar poroso E por que ele ficou poroso? Porque ele simplesmente talhou Ele talhou dentro do seu micro-ondas Então a gente leva ele no micro-ondas E coloca mais ou menos aqui três minutos E a gente deixa ele aqui três minutos Tira e mexe E vai deixando até a gente encorpar bem ele Porque o que vai dar consistência nele aqui É o micro-ondas, tá? O micro-ondas vai fazer o trabalho De opção dele Vai incorporar os ingredientes ali Só que a gente tem que ter o cuidado Porque quando tá na panela A gente tá mexendo, tá fazendo, tá mexendo, tá fazendo Quando a gente leva pro micro-ondas Ele traz sim a praticidade Mas ele também traz o erro De você conseguir talhar uma calma aqui dentro Porque ela vai cozinhar demais Se você não viu, talhou E depois que falhou, você perdeu Que aí ou você vai dar pro seu cliente Vai sentir aquele corozinho Aqueles floquinhos, né? De leite De areinha na boca E isso daí é considerado Que você falhou o seu brigadeiro Não tem como recuperar, tá? É igual você queimar chocolate Dentro do micro-ondas Você já queimaram? Depois que você queima o chocolate Dentro do micro-ondas Esquece Você perdeu o chocolate inteirinho Então é interessante Você colocar um pouquinho Mexe Coloca mais um pouquinho Mexe Aí quando você vê Que ele começou a ficar Com uma consistência boa Você vai diminuindo A temperatura Ou o tempo dele Dentro do micro-ondas, tá? Eu coloquei 3 minutos inicial Porque eu já sei que ele já vai Me dar um resultado melhor Do que ficar colocando De 2 em 2 minutos Ou de 3 em 3 Então eu já coloco 3 minutos Aí eu volto Pra gente já fazer isso aqui Enquanto a gente Aguarda o micro-ondas Tem alguma dúvida Tá meio deitada aqui Vamos ver se dá problema Mas a live é nem perto Por que ele tá com o celular deitado? Pior verdade, né? Minha produção aqui, gente Ela é complicada Vocês devem estar assistindo Essa live Toda deitada Melhorou agora pra vocês? Porque a live é lá em pé Minha produção Da joga deitada Como é essa? A produção lá em Aí ele quer que eu comece Não, mas vai partir daqui Vai partir daqui Vai ficar tudo atravessando Aqui no IGTV Lá no YouTube Só a receita que eu vou deixar Ela lá dentro No Telegram, tá? Eu tava olhando Esse celular deitado Mas... Falou nada Eu achei que você tava sabendo O que você tava fazendo Não Foi um prato de comida Desse tamanho Que você comeu Hoje Até falhou Se eu fizer Ó Primeiro ainda No microondas E eu queria Que vocês vissem isso Dá pra ver? Tá dando pra ver? Vira mais Se eu virar mais Vai cair Vai cair mesmo Tá quase cair Ó Ele já tá cozinhando É isso aqui Que a gente tem que fazer, tá? Ele tá cozinhando E o que a gente faz? Mostrei de novo Mostrei de novo Eu já mexi aqui, ó Mas ele cozinha As laterais Ele cozinha as laterais Aqui, ó E aí você mexe Mexe, 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 mexe E ele já vai tá Mais encorpado Todos os ingredientes Aqui dentro, tá? Todos os ingredientes Aqui dentro Ele já vai tá Mais incorporados Ó Você vê que ele já tá Uma calda Mais grossa Lalece Como que eu sei Que esse brigadeiro Tá bom? Você vai ver aqui Que eu vou chegar Até o finalzinho Com vocês Mas quando ele cair Em blocos Quando eu fizer assim, ó Você vê que ele tá Caindo em lixo, né? Quando ele começar A cair em blocos Ele já tá Numa consistência Bem perfeita mesmo Pra você estirar Feito isso Mexi aqui Eu vou voltar Mais dois minutos Pro micro-ondas Alessia, posso fazer Esse brigadeiro Ó, o pessoal Derrubou o celular aqui Tá me atrapalhado Tipo, posso fazer esse brigadeiro No banho-maria? Pode Só que Ele vai demorar muito mais Do que o micro-ondas No forno micro-ondas Você consegue organizar Certinho a potência dele A temperatura Todas essas coisas Então o micro-ondas Ele te facilita Muito mais a vida Um banho-maria Vai te demorar Eu acho que na cozinha A gente tem que ser prático A gente tem que ser rápido Então eu sou muito adepta mesmo Ao forno micro-ondas Tá? Não gosto do banho-maria O banho-maria Se você fizer Você tem que colocar a vasilha A vasilha Não pode Colocar Ficar perto da água Então não pode Colocar Aproximar a água Do bol Ali que você colocar O seu O seu creme Então eu acho que Há muitas coisinhas Que me impedem Que não Não fica legal De eu fazer No banho-maria Eu gosto realmente Do micro-ondas Tá? Vamos só esperar Mais esse tempinho Pra gente Tirar ele aqui Só deve ter Contato de novo Ó Falta só 40 segundinhos A gente espera Mais esse tempinho Tem alguém falando Alguma coisa? Tá tudo bem Tem não? Não? Ótimo que a live Vai ficar gravada Quem não assistiu aqui Depois assiste, tá? É pra gente fazer Conteúdo mesmo E deixar aqui no nosso Instagram Ó Tá muito baixo O volume do sol Deve ser o seu Negócio aí Tá baixo? Não, não E o bagulho lá Não Negócio aí do lado Deixa eu ver Melhorou? Melhorou? Gente, ó Tirei do micro-ondas Vai ter que voltar, amor Se tiver baixo Senão não vai adiantar Não vai fazer assim Tirei aqui do micro-ondas E aqui, ó Ele tá extremamente líquido Extremamente líquido, tá? Muito líquido O que que a gente faz? Mexe de novo Mexe tudo de novo aqui, ó E aí Volta novamente Pro micro-ondas Valerda? Até quando você vai Com esse negócio Do micro-ondas? Vai e volta Vai e volta A gente vai e volta Com esse negócio Aqui do micro-ondas Até a cauda ficar Bem consistente De uma consistência Muito boa Pra gente passar na taça Porque o que que a gente Quer com essa cauda? A gente quer Que ela grude na taça Pra depois vocês conseguirem Fazer qualquer recheio Com ela Grudar um brigadeiro Grudar um disquete Grudar um chocolate Embarca A gente quer Que ela fique dura E se você fizer Uma cauda Com a consistência dela Mais ou menos No médio Ela não vai ficar boa Não vai grudar o chocolate Então ela tem que estar Consistente, tá? Mais um minuto e meio aqui Dois minutos Pra gente Mexer de novo com ela E eu mostrar Dá pra fazer na panela? Então, igual eu falei pra vocês Dá pra fazer no banho-maria Panela não Porque a panela Ela vai queimar seu chocolate Ali Ela vai queimar seu leite Noleçado Seu brigadeiro Quatro leites Brigadeiro geralmente É de panela Mas esse daqui A gente faz ou no micro-ondas Ou no banho-maria Eu não sei quem é adepto do banho-maria Se vocês gostam Beleza Mas lembrando que o banho-maria Nunca pode encostar o seu bol Na água, tá? Ele tem que ter uma temperatura Ou um Dois ou três dedos De distância da água Pra você ir mexendo E conseguir apurar Ele vai demorar muito Muito mais Do que um micro-ondas Tá? E dá pra fazer Só vai ter esse tempo mesmo De demora Tá? E a consistência Eu mostrei pra vocês Naquele dia No Instagram Nos stories Que eu tava fazendo Desse brigadeiro Quatro leis O que que ele vai ficar Ele vai puxar Que sabor? Nó, Lesca? Ele vai puxar o sabor De leite de coco Ah, eu não gosto Do leite de coco Dá pra substituir? Dá Dá pra você aumentar Ou o creme de leite Ou o leite em pó Ou o leite condensado Se você não gosta Do leite de coco Mas o sabor É muito incrível Mesmo Muito incrível E vocês vão ver Aqui Ó, vamos tirar aqui Ó Chegou a parte Que ele tá cozinhando Eu queria mostrar Isso aqui pra vocês Ó Ó Tem que virar pra trás Eu vou virar Mais ou menos aqui Ó Cês tão vendo aqui? Ah Ele começou a cozinhar A calda começou a cozinhar Isso aqui É a prova De que ele já tá Começando a ficar No ponto certo O que que a gente faz? A gente mexe E tira essa parte Cozida das laterais Porque o microondas Ele começa a cozinhar Pelas laterais A gente mistura De novo Ó E a minha calda A cada hora Ela vai ficando Um pouco mais grossa Vai ficando Mais grossa Então A gente chegar Numa temperatura Aqui E vocês falaram Valesca Mas eu quero a minha calda Bem mais grossa Eu quero ela mais consistente Aí vocês vão ter que Somar esse tempinho aí De microondas Porque o microondas Que ele dá a consistência Ó Mexi Ela ficou lisinha De novo E a gente vai voltar Ela de novo Pro microondas Quantos minutos Valesca? Mais dois Mais dois minutinhos No microondas E a gente vai fazer Isso daqui Dois minutinhos Ela vai cozinhar Nas laterais Mexe 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 Tira do microondas Vê Mexe Tira de novo Coloca Vai isso aí Até a sua calda Ficar na consistência Boa Excelente Pra você Passar numa taça Quando eu tirar aqui Eu vou pegar um balzinho Desses aqui Gelado E a gente já consegue Medir Se a minha calda Tá numa consistência Boa Porque ela já vai Gelando aqui Dentro do bol É bem interessante Também Se você quer decidir Ou quer ver Se sua calda Tá boa na hora Você já pega ali O bol Já faz rapidão E você já vê Se ela tá numa consistência Boa Ou se ela precisa Voltar pro microondas É bem legal também Hoje nossa produção Tá meio atrapalhada Ali né gente Tá meio Deu Tem que fazer Nas três plataformas A gente foi abrir Uma ou duas vezes É a primeira vez Que ele quer fazer Em três plataformas Que ele quer fazer No Facebook Já tá Ao vivo No Facebook E no Youtube No Youtube Ainda não foi Aí a primeira vez Sempre dá erro A primeira vez Ele derrubou o celular Colocou o celular virado Mas tá tudo bom Tudo excelente Ele queria que a gente Começasse do começo E não Vamos continuar Que deu trabalho Pra fazer Vai Pega uma água ali Pra mim Por favor Ó Faltam 30 segundinhos Pra dar Dois minutos Novamente Dessa terceira vez Que a gente levou Pro microondas Esse microondas Ele nem é tão forte Tão potente Eu tenho microondas Dentro da cozinha Aqui da testada Que ele é muito mais potente Então ele vai me dar Um trabalho Muito mais rápido Dependendo da sua potência Também Ó Tirei aqui de novo E novamente Que eu tenho A minha calda Cozinhando Nas laterais Tá Cozinhando aqui Nas laterais A gente mexe Novamente E vocês podem perceber Que ela já tá ficando Mais grossa Ela chegou aqui Totalmente líquida E ela fica Mais grossa À medida Que eu vou Esquentando ela Dentro do microondas Olha Ela ainda não tá caindo Em blocos Ela tá caindo lisa Ó Esse modo Da gente medir Aqui De cair em blocos É o mais fácil Tá gente Vou colocar novamente E quanto maior For a quantidade De ingredientes Que você coloca Por exemplo A gente fez uma receita Aqui Se você decidir Fazer duas Três Quatro receitas Vai demorar Muito mais tempo No microondas E você vai ter Que ter um bol Bem grande Porque as vezes Ele pode levantar Fervura Derramar Todo no seu microondas E se você Fizer pelo banho Maria Você ainda tem Mais esse controle Da receita Não derramar A Neidinha Tá mandando um abraço Diz que o som Agora ficou bom Ficou bom o som Deve que o meu som Tava todo desligado Aqui Dá água aí Pra fazer um favor Gente Ontem a Neidinha Me ajudou aqui Na sorveteria Aqui na Tessara A gente tá Com uma dificuldade De arrumar Colaborador E ela veio me ajudar Foi maravilhoso Incrível Meu rosto ainda tá Um pouco A gente desmarcou Semana passada Live né Por causa do meu CIS Eu mostrei Onde nos stories Estava horrível O roxo Mas tá tudo certo Hoje já Já tô conseguindo Falar bem Pois então Agora falta só 50 segundos A gente espera Essa daqui Vou só tirar aqui Pra vocês verem Uma colher fácil Essa daqui Já tá Numa consistência Legal Que é Que fica Na lateral Já tá Numa consistência Bem legal Nesse aqui Que é O creme Que fica Na lateral Aqui na borda O pessoal Tá perguntando Aqui pra você Refalar o processo De novo Ó Bora lá Já que deu A live Tava meio confuso E se vai ficar salvo Vai ficar salvo Assim Vamos recapitular Tudinho aqui Eu usei leite condensado Leite de coco Creme de leite De caixinha 17% Eu não uso de latinha Porque o de latinha Tem soro E esse soro Pode talhar O seu brigadeiro E eu usei Leite em pó Da leitininho Eu sou adepta Muito ao Composto lácteo Galessa Por que você não Usou nessa receita Porque eu tentei A receita ficou gordurosa Porque o composto lácteo Ele tem gordura Ele tem outras coisas E o leitininho Ele só tem o leitininho mesmo Misturei tudo E aí As porcentagens Que eu pesei Eu pesei todos os ingredientes Hoje E a pesagem De cada ingrediente Eu vou deixar salva Lá no Telegram Pra vocês acompanharem E fazerem certinho Aí a receita E o modo como eu preparei Eu vou deixar salva Aqui no IGTV E lá no Youtube Ó Mais de uma vez Ela já tá bem mais consistente Ó Tá dando pra ver aqui? Produção Pode levantar e me ajudar Tá 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 vendo as duas Deixa eu até no Facebook Aqui Aumentar aqui Ó Ela tá bem mais grossa E ela já tá formando um creme Ó Ó Você tá vendo que ela tá caindo em blocos? Ela começou a cair em blocos Ó Ó Em bloco Bloco Você vê que ela não cai inteira Você vê que ela não cai inteira Como se fosse uma cascata Ela cai em blocos Ó Ó Ela começou a ficar boa E aí E aí Se eu quiser deixar ela mais dois minutos lá Eu posso Ou você vai diminuindo o tempo Porque igual eu falei Micro-ondas é uma caixinha de surpresas Você não tá vendo o seu processo ali de cocção Tá? Como você não tá vendo o seu processo de cocção Essa receita pode talhar E o que que é talhar um brigadeiro? É ele ficar poroso Cheio de falharinho Quando você come você sente aquele Aquela areinha dando leitinho na boca Então isso é talhar Eu posso deixar o meu brigadeiro assim Mas eu vou deixar mais um minutinho Dessa vez em vez de colocar dois Eu vou colocar um minuto Um minuto e meio, tá? Que eu sou meia Pronto Aí a gente deixa mais um minuto e meio E voltando ao modo de preparação Você vai pegar todos os ingredientes Que eu vou deixar a receita com a pesagem certinha Lá no nosso grupo do Telegram Você vai misturar tudo E vai fazer o passo a passo Que eu tô te falando aqui Do micro-ondas Pegou todos os quatro ingredientes Leite condensado Leite em pó Leite de coco E creme de leite Mistura em uma vasilha grande Que dá pra você misturar E levar no micro-ondas E ela não subir Fazer a fervura ali Derramar no seu micro-ondas E eu fiz esse processo Mais ou menos De cinco a seis vezes, tá? Tirou Vai deixar esfriar Ou coloca dentro da geladeira Era numa temperatura ambiente Dá pra você fazer qualquer taça mesmo Falar nisso Deixa eu ali pegar uma taça de vidro Pra gente fazer o teste Rapidinho Ó Tem uma taça aqui, ó Que ela tá bem gelada Eu vou deixar ela aqui E eu já vou tirar Que já deu meus um minuto aqui Pronto O cheiro disso aqui é muito bom É muito bom Verdade Ó Como ele tá bem quente, gente Dá pra gente fazer o teste aqui, ó Na minha taça gelada Se ele vai parar, ó A gente só faz assim, ó Como a taça tá gelada Ele já vai esfriando aqui Se a pasta, ela ficou bem firminha Ela vai mudar na taça Se ela não ficar Ela vai escorrer O pior cenário que você pode ter De um brigadeiro Fazendo taça de sorvete É esse brigadeiro escorrer Porque ele Eu já fiz brigadeiro assim Não foi uma Não foi duas Não foi dez Foi várias vezes E aí, às vezes, eu não chegava Na consistência certa E esse brigadeiro, ele chegava Todo derretido pro meu cliente E nem a bola de sorvete Nem a taça gelada Às vezes vai resolver isso aqui, tá? Então você pode ver Que o brigadeiro tá firminho Você pode fazer a taça Laca óleo com esse brigadeiro Você pode fazer uma taça Inventa, gente Esse brigadeiro aqui De verdade É muito gostoso Porque é um brigadeiro Quatro leites Qual leite que vai se evidenciar Nesse brigadeiro, Alessia? Leite de coco Não quero leite de coco Aí você vai ter que substituir Ou acrescentar mais leite molestado Ou mais creme de leite, tá? Porque o leite de coco Ele vai dar o sabor mesmo Porque ele é bem mais forte Essa foi a nossa live Do brigadeiro quatro leites Alguma dúvida Que vocês tenham? Pra gente responder Senão a gente termina E eu já subo a receita Lá no nosso canal do Telegram Ó, como o ar tá batendo aqui Ó, ela já tá engrossando É muito gostoso Essa calda aqui Tem alguma dúvida? Não Pelo menos aqui ao vivo Gente, então essa foi Nossa live Do brigadeiro quatro leites Eu te espero Na quarta-feira Onde eu vou decidir Se era linda Eu tinha postado Que eu ia fazer um Chantilly de creme De leite fresco Só que eu tive Outras ideias maravilhosas De um banana pudding Que é uma sobremesa de Natal Com banana Estilo uma tortinha de pavê Pra vocês venderem também Aí na sorveteria O assaí seria de vocês E é maravilhosa Pra esse Natal É uma das receitas Meio edição limitada Sabe? Então aí eu vou conversar Com vocês lá Nos nossos stories E ver o que vocês querem Creme de leite fresco Pra fazer o chantilly Fazer um chantilly verdadeiro Um chantilly É... Sabe? Sem gordura hidrogenada Sem cestas de caixinha A gente te ensinar A fazer mesmo creme de leite Nas piores impostas Acabou de chantilly do mercado Você saber fazer um creme de leite Aí na sua sorveteria Na sua saiteria Ou a gente fazer um banana food Que é uma sobremesa Muito gostosa De banana Tá? Então a nossa live hoje Vai ficar salva aqui no GTP E lá no Youtube A receita que eu vou subir agora Lá no nosso grupo do Telegram Entra no... No Instagram Entra lá no perfil, né? No link with three Vai ter o canal do Telegram Isso, ó Todos os links Dos nossos canais Do Telegram Do Youtube Ele tá no nosso link da Viu É um link three Dentro da nossa link da Viu Do Instagram Ele tem todas essas coisas Que eu falei pra vocês Youtube, Telegram, Instagram Tudo, 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 tudo Tá? Então essa foi a nossa live Eu espero que vocês gostem E eu tô subindo agora A receita Um grande beijo E até a próxima Sei lá, pode ir É agora Pra fechar o... Aqui, ó E assim concluir Bom? Bom?